Eu vou comer mamãe um dia, vou alouto de banana, porque se eu vou, o negócio não vai dar certo, vou. Não vai dar certo, vou, porque eu vou... Abriu um dia, abriu um dia. Vai. Isso? Eee, tá bagunçando. Tá. Dá uma boca. Ponto, pai. Ela não tá mais pra entrar fora, não. Vai. Pega a chupa. Aí, vem, ela tá bagunçando, não tá pra entrar fora, não. Que gostoso. Vai. Abriu a boca. Fechou a garagem. Abriu a boca. Abriu a boca. O mamão gostou do bar. Vamo lá. Pra mamãe. Abriu. Abriu. Que delícia.